O nosso canal no YouTube é sim, sim, sim! Que desanimação é essa? Com plena quinta-feira, véspera de sexta-feira santa, gente. Falta de animação é essa? Páscoa, alegria, ressurreição. Gente, e o nosso canal no YouTube! Bom, eu não sei se vocês perceberam que tem uma fila aqui, né? E pelo desânimo dos senhores, acho que não vai ganhar ninguém, vai ganhar muita coisa, né? Vocês não vão ganhar. Nessa animação, não é, Pombiel? É, o bichinho não está bem, não é? Vamos começar o programa desejando a você uma ótima quinta-feira, que Deus te proteja e te ilumine, que proteja a sua casa, os seus negócios, os seus projetos. Espero que você se dê bem em tudo que está fazendo. Eu torço, eu torço de verdade para você se dar bem, que o seu negócio prospere, sabe? Que as suas ideias saiam do papel, que você seja um vencedor, porque o sol nasceu para todos e a sombra para alguns. Mas o pai é único, o pai é único, é Deus, e ele quer o melhor para todos os seus filhos. Ele diz na Bíblia que faz por ti que eu te ajudarei. Então, você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer. Como é que eu faço, Siqueira? Depende do que você quer para você. Você escolhe o que você quer. Ah, você quer ser delegado. Vamos estudar, vamos estudar. Agora, para isso, você vai ter que se privar de muitas coisas. Por exemplo, uma farra de fim de semana, uma balada, alguns amigos, você vai ter que se dedicar, estudar, estudar, estudar. E eu te dou uma dica sensacional, gratuita, dolorosa, mas todo processo é doloroso. Todo processo é doloroso. Por isso que tem um escritor que diz assim, quer nadar com tubarões? Não sangre, não sangre. Então, o que é que você tem que fazer? Pegar seu celular, desligar ele. Durante os estudos, nada vai tomar a tua atenção, porque o celular, ele chama a atenção. É amigo que liga, é alguém que manda um zap de brincadeira, sabe? Enfim, desliga o celular e mete a cara nos livros. Estuda até cansar. Depois, você vai dizer, eu venci. Estude até você poder portar um distintivo, dar, sabe, orgulho para o teu pai, para a tua mãe, para a tua família, esposa, filhos. Dizer assim, agora sim, eu venci. Eu quero ser o melhor motorista de carreta da minha cidade, do meu estado, ou do país. Sim, você pode. Pode sim. Estuda. Estuda. Procura escola especializada. Procura fazer o curso. Vamos lá. Vamos estudar. Depois você vai estar desbravando o Brasil afora aí, nas BRs da vida. Você é quem escolhe, meu filho. Não sou eu. Não é seu pai, não é sua mãe. Quantos pais desenharam para o filho um futuro, né? Ah, meu filho vai ser dentista. E o menino é advogado. Ah, minha filha vai ser enfermeira. E ela é delegada da Polícia Civil. Então, não é ninguém que desenha o teu futuro. É você. Teu pai e tua mãe te dão apoio. Sabe? Eles te dão apoio. Ó, vai lá, estuda, que a gente segura a onda aqui em casa. As refeições não vão faltar. A roupa lavada também não vai faltar. Sabe? Não se preocupe. Agora estuda. Então, você só tem esse compromisso de estudar. Ah, é porque eu trabalho, se queira, num emprego que me consome bastante. Estuda o dobro. Estude o dobro até você poder largar esse emprego. Imagina só na hora que você disser assim. Bom, agora é por minha conta. Agora é comigo. Chegue no seu emprego primeiro agradecendo a oportunidade. Agradeça. Agradeça. Deixe as portas abertas. Ninguém sabe o dia de amanhã. Deixe as portas abertas. E ó, segue tua vida. Garanta uma coisa. Se você se dedicar, se você estudar, se em vez do final de semana você sair para uma balada e começar a estudar, cinco anos é o máximo que eu dou. Cinco anos é o máximo para eu te ver no teu carro próprio, no teu apartamento próprio. Quem sabe, se é que você quer casar ou não, constituir família ou não, mas aí já não é mais comigo. É com você. Mas que você vai ter as suas condições de vida bem melhor, sim. E talvez, talvez, aqueles amigos que não perdem uma farra, que estão lá, mas não sabem de nada, o bom é curtir. Tudo bem, vamos ver daqui a cinco anos como é que eles estão. Quem sabe você passe e ele está lá no mesmo ponto de ônibus de cinco anos atrás. Aquele mesmo ponto que você também ficava. Mas você vai estar no seu carrinho. E você vai dar caro, lógico. Você não vai descer seus amigos. Né? Pense nisso. Estude bastante. Se entregue. Se entregue aos livros. Porque, meu filho, nesse país, ele não é feito para amadores. Em qualquer lugar do mundo você tem que ter conhecimento. E outra coisa, conhecimento é assim. É a maior herança que você pode ter, que ninguém toma, ninguém rouba. Você leva ela para o túmulo. Conhecimento, inteligência, educação, sabe? Cultura, sabe? Conhecimento, tudo. Esse é seu. Ninguém toma. Vamos estudar mais? Eu já estudo, se quiser. Estuda mais. Mais, 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 mais. E aí, um dia, você vai poder pegar o diploma e dizer assim. Está aqui, mãe, pai, vovó, madrinha. Eu venci. Eu venci. Mas antes de mostrar esse diploma para o teu pai, tua mãe, todo mundo, mostra para você. Diga assim. Eu venci. Esse mérito é meu. Eu estudei. Eu me dediquei. Eu deixei o final de semana para estudar. E eu mereço agora ter uma vida bacana. Eu mereço ter uma vida legal. E agora sim. Eu vou curtir, mas com dinheiro no bolso. É bom, não é? É. Vai. Para não. Não para por nada. Gente. E hoje é quinta-feira. Meu querido, amado Telespec. Você que está me vendo aí. Sim. Acorde, meu filho. Sim, meu filho. Acorde para Jesus. Quer sentar? Vai para manicure, meu filho. O que é isso? E você? Você. Tudo bem? Está tudo legal? E aí? E aí? E aí? Sim. Quero todo mundo alegre, desperto. Sim, você aí. Sim, meu querido. Como é que está? Tudo bem? Quinta-feira animada? Está feliz? Eita. Está demorando para cortar, hein? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Essa aqui? E essa aqui? Ah, sim. Olha. Olha só que beleza, que maravilha. Que alegria. Todo mundo animado. Oi? É a Camila? Quem é a Camila? Quem é a Camila? Quem é a Camila? É a música. É o grande sucesso das paradas. Quem é a Camila? Eu quero, eu quero, eu quero. É o hit do carnaval. É o hit do carnaval. Quem é a Camila? Aí vocês respondem, é a minha chefe. É. É o hit do carnaval. Hoje tem o quadro... Pra quem você dá o anel? Hoje tem o quadro Pra quem você dá o anel? E o nosso convidado especial é... John Veiga. John Veiga. John Veiga, ele é artista, cantor, poeta, escritor, compositor. O compositor muito querido pela moçada, né? Pela moçada, ele é muito querido. E vocês vão conhecer o artista amazonense. Pelo menos eu acho que ele é amazonense. Eu acho. Né? John Veiga. Será que o John vai dar o anel? Será que o John vai negar o anel? E muito. Bom, aí é ele e a sorte. Então? 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 Hoje eu vim pra azucrinar a vida da Camila. Ela foi homenageada ontem, né? Vamos azucrinar a vida da Camila hoje. Se prepare, Camila. Hoje você vai ver o que é a perreio. Volto já!